E eu fui estudar arquitetura, né? Tinha a ver com isso, tinha a ver com o Oscar, claro, né? Não só por causa da casa, mas o Oscar ser amigo do papai. E na época de construção de Brasília e tal. Naquela época, a garotada, o que havia de gente estudando arquitetura, ou querendo estudar arquitetura? Do Tom, até o Tom foi um pouco mais, vários músicos. Mas na minha geração, toda... Pô, na época, estudar arquitetura é que nem hoje, sei lá, todo mundo vai estudar o quê? Comunicação, sabe? Era arquitetura, por causa de Brasília, né? Aquela coisa toda, né? Sinto que tinha a alma de artista, então ia estudar o quê, né? Não tinha escola de música, escola de... Não que a escola séria existia, aquela que os pais, o homem está estudando, né? Porque se você vai estudar música, ninguém vai acreditar. Hoje em dia, pouca gente vai... E tem até pouco emprego, né? É, agora é difícil. Tem muita mulher também. Você vai no... No meu tempo, me lembro da minha... Na minha turma, tinha três ou quatro mulheres. Agora é uma maioria absoluta. De mulheres, né? O seu tempo era escola de belas artes, não era, não? É. Era mais ligado às artes que à engenharia, não é? Tinha um certo sentido. Saber desenhar, aprender a desenhar, não é? A casa do Oscar era o sonho da família. Havia o terreno para os lados da Guatemi, havia o anteprojeto, presente do próprio, havia a promessa de que um belo dia iríamos morar na casa do Oscar. Cresci cheio de impaciência, porque meu pai, embora fosse dono do Museu do Ipiranga, nunca juntava dinheiro para construir a casa do Oscar. Mais tarde, um aperto. Em vez de vender o museu com os cacarecos dentro, papai vendeu o terreno da Guatemi. Desse modo, a casa do Oscar, antes de existir, foi demolida. Ou ficou intacta, suspensa no ar, como a casa no beco de Manuel Bandeira. Senti-me traído, tornei-me um rebelde, insultei o meu pai, ergui o braço contra a minha mãe e saí batendo a porta da nossa casa velha e normanda. Só volto para a casa quando for a casa do Oscar. Pois bem, internaram-me num ginásio em Cataguases, projeto do Oscar. Vivi seis meses naquele casarão do Oscar, achei pouco, decidi-me a ser Oscar eu mesmo. Regressei a São Paulo, estudei geometria descritiva, passei no vestibular e fui o pior aluno da classe. Mas ao professor de topografia, que me reprovou no exame oral, respondi calado, lá em casa tem um canudo com a casa do Oscar. Depois larguei a arquitetura e virei aprendiz de Tom Jobim. Quando a minha música sai boa, penso que parece música de Tom Jobim. Música do Tom, na minha cabeça, é casa do Oscar. Música do Tom Jobim. Música do Tom Jobim.